Ô GG, quem veio tomar cafezinho com a gente também é o meu amigo, ele é lavoureiro, entende a alma humana, é da roça, igual a gente, é meu amigo Álvaro Urte, lá de, da nossa querida Bandeirantes, e hoje ele veio, hein, veio junto com a, a, a vice dele, a Tatiane Miazato, que é professora, vou começar aqui com o Álvaro Urte, como é que tá a família, dona Lica e o pessoal, bom dia Urte. Bom dia, Bede Paula, é uma grande satisfação poder estar aqui presente, conversando com você, com nossos amigos, os ouvintes da Difusora Pantanal, é um, é um grande privilégio poder me dirigir a você. Prazer é todo nosso. Obrigado, Bede. Agora, agora vai. Agora vai, Bede. Vai mesmo? Vai mesmo. Que bom, o pessoal tá com saudades de você, não é verdade? Verdade. É, né, teve uns contratempos lá no passado, estão todos superados. Todos superados, Bede, graças a Deus. Aham. E agora, né, assim, com a nossa situação regular, estamos habilitados a disputar as eleições. Aham. E na condição de pré-candidato. Aham. Esperamos que, se a vontade popular prevalecer, vamos assumir a prefeitura de, de Bandeirantes. De Bandeirantes. E como é que tá Bandeirantes? É, Bandeirantes é uma cidade privilegiada, Bê. Aham. Pela localização, pra bem próximo da capital. Aham. Nós estamos aí a 60 quilômetros da capital. Uma topografia plana, excelente. Perto de Campo Grande. Pertinho de Campo Grande. Aham. É uma água de qualidade, um povo acolhedor. Então, é um orgulho, uma satisfação poder estar à frente, né, como pré-candidato a prefeito de Bandeirantes, juntamente com a Tatiana e Miazato, que é pré-candidato a vice. Certo. De participar desse pleito, buscando representar cada cidadão do nosso município. Ourti, você certamente tem um planejamento pra cidade. O que que você pensa sobre Bandeirantes? Sim. Nós temos um plano de governo. Aham. E acreditamos, principalmente, Bê, que o que é importante, o que é fundamental, é usar os recursos públicos com responsabilidade, com respeito aos cidadãos. Aham. A gente tem consciência e gosta sempre de enfatizar que o dinheiro público é o nosso dinheiro. É o dinheiro do contribuinte que vem compor o orçamento municipal e, dessa feita, ele tem que ser usado com responsabilidade. Aham. Identificando as prioridades, ouvindo a população, né. Nós, tendo êxito o nosso projeto, nós queremos fazer uma gestão participativa. Aham. Ouvindo as pessoas, em cada bairro que ela mora, identificando o que a gente deve fazer para valorizar o orçamento, que é o dinheiro de todos nós. Ourti, Bandeirantes, ela foi dividida ao meio, porque ela cresceu de um lado e do outro da rodovia. Sim. Ali fica um local muito perigoso, igual em Jaraguari. Você poderia, por exemplo, eu conversando com pessoas de lá, falaram, Bê, que precisava de um, ou um viaduto, ou uma forma de passar sem cruzar a rodovia de um lado para o outro. Isso é possível fazer, Bandeirantes? Tem suporte financeiro para fazer isso? É, na verdade, Bê, a competência, a jurisdição da BR-163, ela é federal, né, do DENIT. Não, a competência para executar essa obra cabe ao DENIT através das suas concessionárias. Aham. Hoje o contrato é com a CCR. Aham. Inclusive, parece que está sendo renovado o contrato com a CCR. Então, eles elaboraram um projeto para todas as cidades, para integrar os dois lados da rodovia. Sim. E através de alças de acesso, de passagens elevadas, para que o pedestre possa transitar com segurança. Isso é ótimo para uma cidade separada por rodovia, né? É triste, porque as crianças vão na escola do outro lado da rodovia. Exato. Então, eles precisam fazer essa travessia, que atualmente, até eu quero fazer uma observação importante para a CCR. Aham. Atualmente, eles tiraram os redutores de velocidade. É, isso aconteceu em Jaraguari, reclamaram para mim, e teve uma batida recentemente lá que morreu muita gente. Então, é lamentável, é triste, porque tudo isso em decorrência da ausência dos sinalizadores, né? Aham. Redutores de velocidade. Sim. Então, a gente tem uma expectativa e vem conversando, inclusive, com a própria CCR. Eu conversei com o diretor Marcelo Tessani, do CCR, e ele colocou que dentro de uns 30 dias, né? Vai ser assinado novamente o contrato de concessão, e que a CCR já adquiriu esses equipamentos redutores de velocidade. Urte, manda um abraço para o Ricardo e para o Zé Teixeira, que estão nos ouvindo, ouvindo a sua entrevista aqui no Boca do Povo. Um grande abraço, meu amigo deputado Zé Teixeira. Gente boa, né? Gente boa demais. Aham. Um apoiador, sempre esteve presente, atendendo. Nos bons, o Zé, tem isso. É. Ele é amigo nos bons e nos maus momentos. Sem dúvida nenhuma. Não é? O Zé é um companheiro, é um homem que a gente tem a satisfação de... De ser amigo. De ser amigo. É, é verdade. É verdade. Ricardo, um grande abraço, meu amigo. Ô, professora Tatiane Miazato, como é que está a minha amiga Dona Rosa, lá de Bandeirantes? É sua tia, não é? Sim, minha tia. Bom dia, Beti Paula. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, né? Da Difusora Pantanal. É, minha tia está bem, graças a Deus, né? Está bem. Está conosco, né? Seu Álvaro, nessa nossa caminhada. Ela deve estar feliz, porque ela sempre vestiu a camisa do Álvaro, camiseta do Álvaro. Sim, com certeza, muito feliz. E agora você, como sobrinha, integrando essa chapa lá em Bandeirantes. Que bonito isso. Sim, sim. Estamos contentes, estamos satisfeitos, né? Com essa aliança. Seu Álvaro é uma pessoa que eu confio, que eu acredito. Até porque já mostrou, né, seu Beti Paula. Do bem, Álvaro é muito do bem. Que é uma pessoa do bem, um gestor responsável, né? Visionário, que é isso que o nosso município está precisando, né? Então, nós estamos muito contentes e felizes por essa união, nessa nova caminhada que vamos daqui logo uns dias começar. Bacana. Eu quero parabenizar o Álvaro pela escolha. Não poderia ser melhor. Sim, vereadora. Muito obrigada. Vereadora. E além disso daí, né? Uma mulher com uma visão de mundo, de cidade, de comunidade. Isso é muito importante. Não é isso? Com certeza, isso mesmo. Tá bom. Álvaro, obrigado pela sua visita. Foi uma honra participar com você, Bê. Uma rádio que tem audiência. Que é líder de audiência no nosso estado. Até a nível de Brasil. Obrigado. E espero que a gente retorne aqui, que é um dia... Já saiu a convenção lá? Já saiu a convenção. Tá faltando o registro. Agora falta o registro que essa semana deve ser sacramentado. Termina. Boa sorte pra vocês. Obrigado, meu amigo. Boa sorte, professora. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Legal. Legal. Tchau. Tchau.